Uma Menina Gira a menina de vontade pisada no freio Na cidade que é meio ruína E meio saudade do que não veio Pela vidraça, toda a pressa da gente que passa E o progresso cuspindo fumaça Nas esquinas da minha cabeça E essa moça eu nem mesmo conheço Mas sua história mal logo termina De se representar, rebobina Como cinema em minhas retinas Tira do armário um vestido de nafitalina Ao encontro do amor operário Que se desfaz na próxima esquina Mais evidente Nova diva que sinto e semeio Entidade que me contamina Clandestina, nordestina Devaneio Música Pela vidraça, toda a pressa da gente que passa E o progresso cuspindo fumaça 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 Contamina Clandestina, nordestina A minha menina Nova diva que sinto e semeio Entidade que me contamina Clandestina, nordestina Devaneio Música